Forró de Luxo, volume 1 O chupão do sufandeiro canta o sol do gogó É o forró de luxo, é o mano do forró E nesse vai e vem é só alegria É o forró de luxo até amanhecer o dia Dança morena, loirinha também É o forró de luxo, que tá muito bem A galera dançando, botando pra quebrar É o forró de luxo, o Rogério Rosimar Hoje vou fazer zoeira, baião, arrasta pé O treinta animado, é o luxo, é o pilé A galera dançando, botando pra quebrar É o forró de luxo, o Rogério Rosimar O chupão do sufandeiro canta o sol do gogó É o forró de luxo, é o mano do forró E nesse vai e vem é só alegria É o forró de luxo até amanhecer o dia Dança morena, loirinha também É o forró de luxo, que tá muito bem A galera dançando, botando pra quebrar É o forró de luxo, o Rogério Rosimar Forró de luxo, volume 1 Fala de ficar, não diga que vai embora Meu coração dói dói, e os meus olhos choram Fala de ficar, não diga que vai embora Meu coração dói dói, e os meus olhos choram Fala de ficar, não diga que vai embora Meu coração dói dói dói, e os meus olhos choram E pra cantar, e pra cantar E pra cantar com a gente, vou chamar meu amigo Fala de luxo, e os meus olhos choram Fala de ficar, não diga que vai embora Meu coração dói dói dói, e os meus olhos choram Fala de ficar, não diga que vai embora Fala de ficar, não diga que vai embora Meu coração dói dói, e os meus olhos choram Fala de ficar, não diga que vai embora Meu coração dói dói, e os meus olhos choram Forró de luxo, volume 1 Não nasci pra casar, tem que viver solteiro Mulherada, está chovendo, trinta volta maneiro Em todo lugar que eu vou, vou pegando mulher Se um dia eu casar, e as outras não me querem Se um dia eu casar, e as outras não me querem Vou continuar assim, com essa vida de cantor Cheio de mulher bonita, falando de amor Mas se um dia eu casar, o trem mudar ligeiro Por isso eu vou continuar, com essa vida de solteiro Por isso eu vou continuar, com essa vida de solteiro Não nasci pra casar, tem que viver solteiro Mulherada, está chovendo, trinta volta maneiro Em todo lugar que eu vou, vou pegando mulher Se um dia eu casar, e as outras não me querem Se um dia eu casar, e as outras não me querem Vou continuar assim, com essa vida de solteiro Vou continuar assim, com essa vida de cantor Cheio de mulher bonita, falando de amor Mas se um dia eu casar, o trem mudar ligeiro Por isso eu vou continuar, com essa vida de solteiro Por isso eu vou continuar, com essa vida de solteiro Forró de luxo, volume 1 Hoje é sexta-feira, não vou trabalhar Vida e semana chegou, e o bicho vai pegar Hoje é sexta-feira, minha sogra ligou Vou passar na casa dela, pra buscar o meu amor Hoje é sexta-feira, não vou trabalhar Vida e semana chegou, e o bicho vai pegar Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, minha sogra ligou Vou passar na casa dela, pra buscar o meu amor Trabalhei, e mais essa semana Chegava aqui dançado, e caía na cama Aí pensei, hoje eu quero castar Vou levar minha namorada no forró para dançar E era dois pra lá, e era dois pra cá Os forrós estavam animados, até o dia clarear Na manhã seguida, o chefe me ligou Eu não podia atender, o celular descarregou Hoje é sexta-feira, não vou trabalhar Fim de semana chegou, e o bicho vai pegar Hoje é sexta-feira, minha sogra ligou Vou passar na casa dela, pra buscar o meu amor Trabalhei, e mais essa semana Chegava aqui cansado, e caía na cama Aí pensei, hoje eu quero castar Vou levar minha namorada no forró para dançar E era dois pra lá, e era dois pra cá O forrós estava animado, até o dia clarear Na manhã seguida, o chefe me ligou Eu não podia atender, o celular descarregou Hoje é sexta-feira, não vou trabalhar Fim de semana chegou, e o bicho vai pegar Hoje é sexta-feira, minha sogra ligou Vou passar na casa dela, pra buscar o meu amor Hoje é sexta-feira, não vou trabalhar Fim de semana chegou, e o bicho vai pegar Hoje é sexta-feira, minha sogra ligou Vou passar na casa dela, pra buscar o meu amor Forró de luxo Volume 1 Acordei sentindo falta de você E descobri que sem você não sei viver É tanta saudade, vontade de te ver Meu Deus, eu já não aguento mais Essa falta que você me faz Machuca por dentro, meu Deus, não aguento Essa briga não faz mais sentido Cada dia que passa, acaba comigo Solidão tá em todo lugar Volte logo e pegue o celular Pra dizer que me ama, me quer de volta Me chama que eu vou correndo Logo, logo está na sua porta Não vou ficar aqui sofrendo Acordei sentindo falta de você E descobri que sem você E descobri que sem você não sei viver É tanta saudade, vontade de te ver Meu Deus, eu já não aguento mais Essa falta que você me faz Machuca por dentro, meu Deus, não aguento E pra cantar comigo E pra cantar comigo, eu chamo a minha amiga Adriele Pelegrini Deixa comigo, Forró de luxo Simbora! Acordei sentindo falta de você E descobri que sem você não sei viver E é tanta saudade, vontade de te ver Meu Deus do céu, não aguento mais Essa falta que você me faz Machuca por dentro, meu Deus, não aguento Essa briga não faz mais sentido Cada dia que passa, acaba comigo Solidão tá em todo lugar Amo de logo, pegue o celular Pra dizer que me ama, me quer de volta Me chamar que eu vou correndo Logo, logo vou estar na sua porta Não vou ficar aqui sofrendo Acordei sentindo falta de você E descobri que sem você não sei viver E é tanta saudade, vontade de te ver Meu Deus do céu, não aguento mais Essa falta que você me faz Machuca por dentro, meu Deus, não aguento Valeu Forró de luxo, foi um prazer cantar com vocês Sucesso Prazer todo nosso Adriano Pelegrino Forró de luxo, volume 1 Forró de luxo, volume 1 Deu uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar Esse amor pra sempre vai durar Esse amor pra sempre vai durar Preciso tanto de você Preciso tanto de você Sem você não sei viver Quero tanto de abraçar Todo dia te beijar Posso olhar pra outro alguém Mas de você eu sou refém Vou lutar até o fim Só pra ter você pra mim Dê uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar Sei que ninguém vai atrapalhar Esse amor pra sempre vai durar E pra cantar comigo Eu chamo meu amigo Guilherme Natan Chega pra cá, garoto Deixa comigo meus parceiros do Forró de Lula Simbora! Preciso tanto de você Sem você não sei viver Quero tanto de abraçar Quero tanto de abraçar Todo dia te beijar Posso olhar pra outro alguém Mas de você eu sou refém Vou lutar até o fim Só pra ter você pra mim Dê uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar E esse amor pra sempre vai durar Dê uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar E esse amor pra sempre vai durar Dê uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar E esse amor pra sempre vai durar Dê uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar E esse amor pra sempre vai durar Dê uma chance pra nós dois Não deixa agora pra depois Sei que ninguém vai atrapalhar E esse amor pra sempre vai durar Foi um prazer cantar com vocês, meus parceiros Rogério e Rosimar Do forró de luxo, valeu! O prazer é todo meu, meu amigo! O prazer é todo meu, meu amigo! Eu ficava com você, te abraçava, te beijava até o dia amanhecer E se fosse solteirinha, eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer Perguntei a sua amiga se estava namorando Me abalei quando eu vi a resposta Diz que estava quase casando Eu respeito e você tem todo o direito de recusar Mas se um dia não der certo, você pode me chamar Se você fosse solteirinha, de carteirinha Eu ficava com você, te abraçava, te beijava até o dia amanhecer E se fosse solteirinha E se fosse solteirinha, eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer E se fosse solteirinha, eu ficava com você E se fosse solteirinha, eu ficava com você E se fosse solteirinha, eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer Perguntei a sua amiga se estava namorando Me abalei quando eu vi a resposta Diz que estava quase casando Eu respeito e você tem todo o direito de recusar Mas se um dia não der certo, você pode me chamar Se você fosse solteirinha, de carteirinha Eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer E se fosse solteirinha, eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer E se fosse solteirinha, eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer E se fosse solteirinha, eu ficava com você Te abraçava, te beijava até o dia amanhecer Forró de luxo, volume 1 Rebolou, 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 rebolou Ela dança desse jeito e eu fico com calor Rebolou, 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 rebolou Ela já tá com vontade de fazer amor Ela tá dançando e requebrando Ela fica louca e vai descendo até o chão A macharada fica olhando e só babando Mas foi só eu que conquistou seu coração Ela quer sair e me chamou pra ir também É hoje que eu durmo na casa do meu bem Ela quer sair e me chamou pra ir também É hoje que eu durmo na casa do meu bem Rebolou, 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 rebolou Ela dança desse jeito e eu fico com calor Rebolou, 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 rebolou Ela já tá com vontade de fazer amor Rebolou, 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 rebolou Ela dança desse jeito e eu fico com calor Rebolou, 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 rebolou Ela já tá com vontade de fazer amor E essa música é pro nosso compositor Márcio Carvalho Ela tá dançando e requebrando Ela fica louca e vai descendo até o chão Uma macharada fica olhando e só babando Mas foi só eu que conquistou seu coração Ela quer sair e me chamou pra ir também É hoje que eu durmo na casa do meu bem Ela quer sair e me chamou pra ir também É hoje que eu durmo na casa do meu bem Rebolou, 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 rebolou Ela dança desse jeito e eu fico com calor Rebolou, 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 rebolou Ela já tá com vontade de fazer amor Forró de luxo Se me trocou por outro cara Te troco por balada Milé multiplicou, a minha agenda tá lotada Domingo a domingo é pura curtição Se eu te deixar vai comer na minha mão Se me trocou por outro cara Te troco por balada Milé multiplicou, a minha agenda tá lotada Domingo a domingo é pura curtição Se eu te deixar vai comer na minha mão Eu até gostava Tanto de você Tomei uma decisão Vou parar de sofrer Você me rejeitou Fiquei magoado Não tô nem aí pro cara Do meu lado vou passar na sua porta Pra alugar um avan Lotado de mulher Encosta a porta no itadrão Se liga minha filha Bebê não chore não Foi você que quis assim Agora coita coração Se me trocou por outro cara Se me trocou por outro cara Se me troco por balada Melé multiplicou, a minha agenda tá lotada Domingo a domingo é pura curtição Se eu te deixar vai comer na minha mão Se me trocou por outro cara, me trocou balada Mulher multiplicou, a minha agenda tá lotada Domingo a domingo é pura curtição Se eu te deixar vai comer na minha mão Se me trocou por outro cara, me trocou balada Mulher multiplicou, a minha agenda tá lotada Domingo a domingo é pura curtição Se eu te deixar vai comer na minha mão E pra cantar comigo, eu chamo meu amigo Marcos Da dupla, Marcos e Nilvan Chega mais parceiro É isso aí meu parceiro Del Tamo junto meu brother Marcos e meu fã em Forró de Luz Bora balançar Você me trocou por outro cara Te troco por balada Mulher multiplicou A minha agenda tá voltada Domingo a domingo Essa condição Se ele se deixar Vai comer na minha mão Você me trocou por outro cara Te troco por balada Mulher multiplicou A minha agenda tá voltada Domingo a domingo Essa condição Se ele se deixar Vai comer na minha mão Eu até gostava Muito de você Tomei uma decisão Vou parar de sofrer Você me rejeitou Eu fiquei magoado Não tô nem aí pro cara Aqui do lado Eu vou passar na sua porta Alugar uma fã Lotado de mulher E postar foto no Instagram Se liga minha filha Bebê eu não chore Não foi você que quis assim Agora aguenta coração Se me trocou por outro cara Te troco por balada Mulher multiplicou A minha agenda tá voltada Domingo a domingo Essa condição Se ele te deixar Vai comer na minha mão Você me trocou por outro cara Te troco por balada Mulher multiplicou A minha agenda tá voltada Domingo a domingo Essa condição Se ele te deixar Vai comer na minha mão Forró de luxo Volume 1 Eta fusca turbinado Com as paredão ligadas Minas tudo pira Tem até frios Com cerveja bem gelada O chão da outra Tá na garrafa e os copos A gente vira Eta fusca turbinado Com as paredão ligadas Minas tudo pira Tem até frios Com cerveja bem gelada O chão da outra Na garrafa e os copos A gente vira O meu fuscinha é um cabelo Enclinado Ninguém sabe quanto foi Pra ser envenenado Coloquei rodão Tô na condição Vim de paredão Porta mala tá lotado Desse jeito as meninas Pede a linha Eu chego junto Pra pegar umas novinhas E eu faço a busca Novinha O meu fusca é motel É baladinha Eta fusca turbinado Com as paredão ligadas Minas tudo pira Tem até frios Com cerveja bem gelada O chão da outra Na garrafa e os copos A gente vira Eta fusca turbinado Com as paredão ligadas Minas tudo pira Tem até frios Com cerveja bem gelada O chão da outra Na garrafa e os copos A gente vira E pra cantar com a gente O nosso copo vetor Alisson Miguel Chega mais Deixa comigo Pode o show É um prazer Participar com você Nesse CD É nóis O meu fusca é um carro Bentonado Ninguém sabe quanto foi Pra ser envenenado Coloquei rodão Tô na condição Vim de paredão Porta mala tá lotado Desse jeito as meninas Perdem a linha Eu chego junto Pra pegar uma novinha E eu faço a busca Novinha O meu fusca É motel e baladinha Eta fusca turbinado Com as paredão ligadas Minas tudo pira Tem até frios Com cerveja bem gelada O chão da outra Na garrafa e os copos A gente vira Eta fusca turbinado Com as paredão ligadas Minas tudo pira Tem até frios Com cerveja bem gelada O chão da outra Na garrafa e os copos A gente vira Valeu meus amigos Rogério Rosimar Sucesso Forró de luxo Volume 1 E vou fazer você pirar Vou fazer você pirar Vou mostrar o meu talento No forró que vai tocar Vou fazer você pirar Vou mostrar o meu talento No forró que vai tocar Vou fazer você pirar Vou fazer você pirar Vou mostrar o meu talento No forró que vai tocar Vou fazer você pirar Vou mostrar o meu talento No forró que vai tocar Menina não se esqueça Que eu sou fã dançarino As meninas faloseiras Sou forró desde menino E pra ficar melhor Vou ter que te falar Sou o melhor da região Quando é pra forrózear Vou fazer você pirar Vou fazer você pirar Vou mostrar o meu talento No forró que vai tocar Vou fazer você pirar Vou fazer você pirar, vou mostrar o meu talento no forró que vai tocar JC Estúdio, Zé Zé Produções, gravando tudo! Vou fazer você pirar, vou mostrar o meu talento no forró que vai tocar Menina, não se esqueça que eu sou um bom dançarino, as meninas por roseiro Eu sou forró desde menino, e pra ficar melhor, vou ter que te falar, sou melhor da região Quando é pra forrosear, vou fazer você pirar, vou mostrar o meu talento no forró que vai tocar Vou fazer você pirar, vou mostrar o meu talento no forró que vai tocar Contatos para show! 7, 7, 9, 9, 0, 6, 0, 7, 51 Ou 7, 7, 8, 8, 6, 6, 0, 4, 3, 8 Forró de luxo! A mais nova sensação de correntina! Forró de luxo! Volume 1! Essa noite foi top! Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando piroque essa noite, foi top! Essa noite foi top! Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando piroque essa noite, foi top! Sempre foi muito de curtir a vida, sempre gostei de bebida e nunca exagerei Eu sempre tive muito alto astral, a cerveja é ruim, derruba, mas não me faz mal Eu tô curtindo todo dia, toda hora, ligo o som do carro e nós dois vamos embora Pra onde a felicidade mora, então vamos curtir o aclora Essa noite foi top! Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando piroque essa noite, foi top! Essa noite foi top! Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando piroque essa noite, foi top! Eu vou mandar um abraço para minha amiga, cantora Lorena Lourdes Vem, tira fora, Minas Gerais! Oi! Sempre fui muito de curtir a vida, sempre gostei de bebida e nunca exagerei Eu sempre tive muito alto astral, a cerveja é ruim, derruba, mas não me faz mal Eu tô curtindo todo dia, toda hora, ligo o som do carro e nós dois vamos embora Pra onde a felicidade mora, então vamos curtir o agora Essa noite foi top! Essa noite foi top! Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando piroque essa noite, foi top! Essa noite foi top! Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando cirurgia que essa noite foi top, essa noite foi top Caí na bebedeira, só vivo fazendo besteira Só tomando cirurgia que essa noite foi top Forró de luxo, volume 1 Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Você é o grande amor da minha vida E embora já não é uma saída Não é remédio pra curar nossas feridas E ao contrário nossa dor só vai aumentar Longe do outro nossa vida é só chorar Te amo tanto e pra sempre vou te amar Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá E pra cantar comigo eu chamo meu amigo Regis Ferafim Deixa comigo Rogério Rosimar No forró de luxo Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Você é o grande amor da minha vida E ir embora já não é uma saída Não é remédio pra curar nossas feridas Pelo contrário Pelo contrário nossa dor só vai aumentar Longe do outro nossa vida é só chorar Te amo tanto e pra sempre vou te amar Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Eu tenho medo de fazer você chorar De ir embora e eu tenho que te ligar Só pra dizer que eu não quero que se vá Obrigado meninos pelo convite Um abraço Rogério Rosimar Parabéns forró de luxo Valeu Regis Aquele abraço garoto Forró de luxo Volume 1 É hoje vou pro forró Vou dançar um arrasta pé Não fique na zoeira Não dou mole pra mulher Forró comenda em alta Três bom é só alegria É nesse vai e vem até amanhecer o dia Puxa o pole sonfoneiro Não dá mole não Deixa a galera pisar Subi poeira no chão Hoje eu tô solteiro Amanhã vou tá casado Quero estar rindo à toa Com a gatinha do lar Uma morena boa Logo eu pego e puxo Começa a paqueira Esse é o forró de luxo A galera dançando Vou botando pra quebrar Eita coisa boa Vai até o sol raiar É hoje vou pro forró Vou dançar um arrasta pé Não fique na zoeira Não dou mole pra mulher Forró comenda em alta Três bom é só alegria É nesse vai e vem até amanhecer o dia Puxa o pole sonfoneiro Não dá mole não Deixa a galera pisar Subi poeira no chão Hoje eu tô solteiro Amanhã vou tá casado Quero estar rindo à toa Com a gatinha do lado Uma morena boa Logo eu pego e puxo Começa a paqueira Esse é o forró de luxo A galera dançando Vou botando pra quebrar Eita coisa boa Vai até o sol raiar Forró de luxo Volume 1 Hoje eu vou beber Hoje eu vou fazer zoeira Hoje é cachaçada Vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco Hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho Por um alvo com a paixão Hoje eu vou beber Hoje eu vou fazer zoeira Hoje é cachaçada Vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco Hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho Por um alvo com a paixão A mulher que eu amava Agora me largou Agora tô bebendo E não fará essa dor Se ela não voltar O que será de mim? Tô no mato sem cachorro Meu Deus, será meu fim Hoje eu vou beber Hoje eu vou fazer zoeira Hoje é cachaçada Vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco Hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho Por um alvo com a paixão Hoje eu vou beber Hoje eu vou fazer zoeira Hoje é cachaçada Vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco Hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho Por um alvo com a paixão Hoje eu tô doidinho, tô doidinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou fazer zoeira Hoje é cachaçada Vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco Hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho por uma louca paixão Hoje eu vou beber, hoje vou fazer zoeira Hoje é cachaçada, vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco, hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho por uma louca paixão A mulher que eu amava, agora me marcou Agora tô bebendo e não sarada essa dor E ela não volta, o que será de mim? Tô no mato sem cachorro, meu Deus, será meu fim Hoje eu vou beber, hoje vou fazer zoeira Hoje é cachaçada, vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco, hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho por uma louca paixão Hoje eu vou beber, hoje vou fazer zoeira Hoje é cachaçada, vou beber a noite inteira Hoje eu tô maluco, hoje eu tô doidão Tô doidinho, tô doidinho por uma louca paixão Forró de luxo, volume 1 Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Menina inocente que não sabe dançar Fica parada no canto esperando a me chamar Se solta menina, não tenha medo não Quando você perceber, já desceu até o chão Vou ligar o som do carro só pra você saber O poder do pancadão que desperta em você A vontade de dançar, a vontade de mexer Se não dançar direito, você vai se arrepender Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Amaral Produções Aquele abraço garoto Menina inocente que não sabe dançar Fica parada no canto esperando a me chamar Se solta menina, não tenha medo não Quando você perceber, já desceu até o chão Vou ligar o som do carro só pra você saber O poder do pancadão que desperta em você A vontade de dançar, a vontade de mexer Se não dançar direito, você vai se arrepender Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Senta novinha, vem daquele jeito Vem, simbora Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Senta novinha, vem daquele jeito Que faço de tudo que você tem direito Senta novinha, que você vai gostar É na pegada bruta que eu vou te ensinar Forró de luxo, volume 1 E pra cantar comigo, eu chamo a minha amiga, Eugênio Amelo Chega pra cá, minha linda Deixa comigo, Rogério Rolimá, simbora! Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Depois de tudo que eu fiz, vou sair da dúvida que eu sinto seu amor Passada é passada e todas as magas, é caro e já se acabou Eu tô me implorando você de joelho pra ficar comigo agora A nossa história não acabou e eu penso em você toda hora Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Depois de tudo que eu sinto seu amor Depois de tudo que eu fiz, vou sair da dúvida que eu sinto seu amor Passada é passada e todas as magas, é caro e já se acabou Eu tô me implorando você de joelho pra ficar comigo agora A nossa história não acabou e eu penso em você toda hora Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Eu só quero amar você, não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é paixão demais, nem só paga pra ver Eu só quero amar você Não tem nada no mundo que possa me entender É amor demais, é pra gente demais Então paga pra ver Obrigada, meus amigos Foi um prazer cantar com vocês Sucesso! Um prazer todo nosso Obrigado, minha linda Forró de luxo Volume 1 Oh, que saudade que eu sinto De alguém que foi embora Tenta aguentar, mas não tem jeito A explosão no peito Sem querer meus olhos chora Oh, que saudade que eu sinto De alguém que foi embora Tenta aguentar, mas não tem jeito A explosão no peito Sem querer meus olhos chora Meu amor, brigar comigo Me tirar desse cartigo Não quero essa solidão Saudade de a bicha à toa Machuca numa boa Me ferir meu coração E um dia ando com a gente Meu Deus, que sofrimento Essa querida de cã Oh, que saudade que eu sinto De alguém que foi embora Tenta aguentar, mas não tem jeito A explosão no peito A explosão no peito Sem querer meus olhos chora Oh, que saudade que eu sinto De alguém que foi embora Tenta aguentar, mas não tem jeito É uma explosão no peito Sem querer meus olhos chora Seu amor, fica comigo Me tirar desse cartigo Não quero essa solidão Saudade de a bicha à toa Machuca numa boa Perindo meu coração E um dia ando com a gente Meu Deus, que sofrimento Essa querida de cão Oh, que saudade que eu sinto De alguém que foi embora Tenta aguentar, mas não tem jeito É uma explosão no peito Sem querer meus olhos chora Oh, que saudade que eu sinto De alguém que foi embora Tenta aguentar, mas não tem jeito É uma explosão no peito Sem querer meus olhos chora Forró de luxo Volume 1 Eu tô querendo só o seu amor Tô precisando só do seu calor Tem vontade do seu beijo E matar o meu desejo Pra sentir o seu sabor Eu tô querendo só o seu amor Tô precisando só do seu calor Tem vontade do seu beijo E matar o meu desejo Pra sentir o seu sabor Quando acordei de madrugada Vi que você não estava E eu fiquei desesperado Com um louco apaixonado Tô sentindo a sua falta Traga as malas aqui dentro Você não vê que eu tô sofrendo Coração apaixonado Coração apaixonado E você aqui do lado Eu vou continuar querendo Eu tô querendo só o seu amor Tô precisando só do seu calor Que vontade do seu beijo Que vontade do seu beijo E matar o meu desejo E matar o meu desejo Pra sentir o seu sabor E eu tô querendo só o seu amor Tô precisando só do seu calor Que vontade do seu beijo Que vontade do seu beijo E matar o meu desejo Pra sentir o seu sabor Quando acordei de madrugada Vi que você não estava E eu fiquei desesperado Com um louco apaixonado Eu tô sentindo a sua falta Traga as malas aqui dentro Você não vê que eu tô sofrendo Coração desesperado Sou um louco apaixonado Tô sentindo a sua falta Traga as malas aqui dentro Você não vê que eu tô sofrendo Coração apaixonado Sem você aqui do lado Eu vou continuar querendo Eu tô querendo só o seu amor Tô precisando só do seu calor Que vontade do seu beijo Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Pra sentir o seu sabor Eu tô querendo só o seu amor Tô precisando só do seu calor Que vontade do seu beijo Vem matar o meu desejo Pra sentir o seu sabor Forró de luxo Forró de luxo Volume 1 Me passa os seus avisar Pra gente conversar Pra ficar mais à vontade E ninguém desconfiar Me passa os seus avisar Pra gente conversar Pra ficar mais à vontade E ninguém desconfiar Me passa os seus avisar Pra gente conversar Pra ficar mais à vontade E ninguém desconfiar Me passa os seus avisar Pra gente conversar O crédito acabou, faço de tudo pra te ver amor Então me dá agora os seus avisados Porque o wi-fi tem em toda cidade Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Eu sei que você quer manter tudo em segredo Escondidinho mais gostoso mesmo Sabia que precisa pra gente conversar Uma ferramenta para se comunicar Ligação e esquece, o crédito acabou Faço de tudo pra te ver amor Então me dá agora os seus avisados Porque o wi-fi tem em toda cidade Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Me faça os seus avisados pra gente conversar Pra ficar mais à vontade e ninguém desculpia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri